Como é que é, atletas? Bem-vindos à segunda semana do Wellness Sessions aqui no Instagram da Fox Live. Muito obrigado a todos os que juntaram na primeira semana e tiveram consistência de treino. Realmente é muito importante que vocês, se ainda não fizeram, podem ver aqui no IGTV que nós já publicámos os vídeos e, portanto, podem sempre seguir essa lógica de treinos, portanto, de 30 segundos de exercício com 30 segundos de descanso que nós fizemos na primeira semana e esta semana vamos subir um degrau onde vamos fazer um build-up de 45 segundos com 15 segundos de descanso. E, portanto, a ideia será progredirmos até uma próxima semana onde vamos atingir o pico de forma, está bem? E aí o pico de performance vai ser na próxima semana. Portanto, a todos vocês que estiveram aqui e se juntaram a nós nesta semana de treinos, muito obrigado. Espero que estejam preparados para o treino. Muito obrigado também aos nossos parceiradores Seriais Fitness e SportZone que nos trouxeram do treino hoje para a gente se manter ativos. Fiz? Vamos embora para o treino? Ok, o primeiro treino, o primeiro treino, o primeiro exercício que nós vamos ter é o Agility Iceman. Vocês já fizeram este comigo, portanto, começamos, chegamos a um dos lados e vamos fazer um, dois, três. Lembram-se deste? Um, dois, três. Um, dois, três. Está simples e conciso, como vocês já conhecem. Bom, sorriso na cara e preparo ao corpo. Vamos embora? Vamos ir aqui ao ar do L para meter o som. Bora lá. E eu? Estão sentindo o beat? Ok, estão prontos? Vamos começar a meter aqui o cronómetro. 4, 3, 2, 1. Agility Iceman. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, assim que apanho ao jeito, vamos aumentar um bocadinho o ritmo. Está, são 45 segundos desta vez, está bem? Vocês já sabem como é que é. Portanto, aguenta o coração. Faltam 20 segundos, malta. Vamos com a música, malta. 10 segundos. Mais rápido. Go! 5, 4, 3, 2. Fica aqui. 15 segundos. Tá, eu vou já mostrando o próximo exercício. Chega a um dos lados. Cruza e aterra com o outro pé. Cruza e aterra com o pé. Ok? Portanto, pousou o pé, cruza e aterra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos lá. 3, 2, 1. Let's go! Tá? Lembra de cruzar ao meio. E se não puderem saltar, não há stress nenhum. Tá? Cruza à frente e aterra aqui em skater. Muito bem. Continua. 15 segundos. 10 segundos. Vamos lá. Respira fundo. Vamos lá. 3, 2, 1. Muito bem. 15 segundos. Ok. Mantenha aqui. Em bounce. Ou se quiserem podem mesmo descansar, tá? Vocês escolhem. Próximo exercício. Faltam 7 segundos. Lunge atrás e chuta à frente. Mão contrária. 3, 2, 1. Vamos lá. Lunge. Chutou. Chutou. Ganhou o jeito. Acelera. Ok. Se aqui não chegam ao pé, não há stress, pode ser à canela, pode ser ao joelho. O importante é que vocês mantenham a insegurança enquanto estão a fazer o exercício. Boa. Vamos lá. Continua. 14. 13 segundos. Ui. Já senti o ardor na coxa? 5, 4, 3, 2, 1. Uou. Muito bem. Ficamos em bounce. Tá? Temos 15 segundos de descanso. E vamos para o outro lado. 7 segundos e começamos. Vamos lá. Prepara o corpo. Prepara a mente. 3, 2, 1. Let's go. Outra perna. Atrás. Chuta à mão contrária. Muito bem. Lembra que no lunge, desce o joelho da frente por cima do pé. A gente falou disso na semana passada. Não se esqueçam disso. Tá? Eu não quero ninguém a sentir dor nos joelhos. Ok? Quem mete aqui o peso, normalmente vai começar a sentir dor na rótula. E eu quero o peso no meio do pé. Ok? 14 segundos. Here we go. 3, 2. Aguenta a atleta. Bora lá. 2, 1. Ok. Bounce. Tá? A seguir vai ser o skater. Portanto, prepara para isso. Agora treinamos, malta. Já se sente. 4, 3, 2, 1. Skater. Imagina uma balinha ao meio, passou de um lado para o outro. Se não pode saltar, olha aqui. Pousa ao pé. Avançou. Mão contrária ao pé que vai lá para trás. Here we go. Tá? Ligeira inclinação do tronco à frente. Sim. Anca para trás. Costas. Hombros para a frente. De forma a manter as costas neutras. Tá? Não quer ver ninguém aqui. Certo? Isto não é nada, malta. Direita as costas. 10 segundos. Continua. 3, 2, 1. Wow. Fica aqui. Respira fundo. Ok. A seguir vamos para o chão, malta. Tá? Já fizemos este também. Sprinter start push-up. 3, 2, 1. Vamos lá. Anda comigo. Vamos juntos, malta. Vamos juntos. Temos que ir juntos. Só paramos na meta. Continua. Vamos lá. Pode ser aqui. Joelho no chão. Quando ficar muito difícil. Tá? Senta atrás. Joelho no chão. Levanta também os calcanhares cá para cima. Desceu e subiu. Pés do chão. Sai. 10 segundos. Continua. Continua. 3, 2, 1. Levantou. 15 segundos. Em bounce. Ok. Olha o próximo exercício. Eu vou já explicando. Continua aí. Vamos começar com as mãos no chão. Ok? E o que vamos fazer é chutar aqui ao lado. Ok? De um lado e para o outro. Ready? 3, 2, let's go. Chuta ao lado. Pousa. Bear position. Tá? Significa mãos no chão, joelhos dobrados. Chuta do outro. Volta. 1, 2. Se isto é muito difícil. Olha aqui para mim. Vem comigo. Está só aqui. Só. Pé no chão. Voltou. Pé no chão. Voltou. Se isto é muito difícil ainda. Só aqui. Joelho para o braço contrário. 6. Bora, bora. Não desiste. 3, 2. Levantou. Já começa a doer, malta. Isto não é nada. Já estamos quase a meio. Bora lá. Juntos conseguimos. Vamos lá. Vamos deitar de barriga para baixo. 5, 4. De barriga para baixo. Deita. Aquilo que a gente tem que fazer é só manter. Ok? Este exercício é só manter. Ok? 3, 2, 1. Sai os pés do chão. Sai os braços do chão. Literalmente a posição de super-homem ou de super-mulher. Fiz? Não importa o género. O que importa é não parar. Ok? Uma dica importante. Ponta do pé para fora. Rotação esteve no pé. Vai que? Ativar o glúteo. O glúteo tem que empurrar o chão para baixo. Para não sofrer na lombar. Ok? Braço lá à frente. Polgar para cima. Sim? Isto vai dar a rotação externa que a gente tanto quer para ativar os músculos posteriores do ombro. Isto vai nos dar melhor postura. 3, 2, 1. Uou. Levantou. Vou já explicando o próximo. Mãos no chão. Pés no chão. Vamos cruzar para um lado. Vamos cruzar para o outro. Isto é feito lento, malta. Tem tudo a ver com o controlo. 3, 2, 1. Vamos lá. Mais no chão. Ponta do pé no chão. Vou fazer a posição para vocês verem. Ok? Posição de bare position. Ok? Joelhos dobrados a 90 graus. Perto do chão. Nada disto cá para cima. Joelhos perto do chão. Cruzou para um lado. Cruzou para o outro. De frente. Vou fazer de frente para vocês. Cruzou o braço. E cruzou o braço. Ok? Para um lado ou para o outro. Vamos lá. Nada. Mexe. Tá? Tem que se manter tudo à mesma altura. 6 segundos. 4, 3, 2, 1. Muito bem. Ok? Levantou. Fica aqui em bounce enquanto vou explicando o próximo. Imagina uma letra V aqui à nossa frente. Cai no vértice. Volta em 2. Cai no vértice. Ok? 3, 2, 1. Go! Vai à frente. Volta em 2. Cai à frente. 1, 2, cai. Se não dá para saltar, recua em um, avança com o outro. Agachamento. Recua em um, avança com o outro. Agachamento. Tá? Vem comigo. Não para. 20 segundos. Vai. Vai. Não pares. Anda comigo. 10 segundos. 3, 2. Muito bem. Fica em bounce. Eu vou já explicando o próximo. Olha aqui. Um pé à frente, outro atrás. Vamos trocar com explosividade estes pés. Ao mesmo tempo que remamos com um ramo de canoagem. 3, 2, contra a perna da frente. 3, 2, 1. Let's go. Vai remando. Ok? Não se limitem a mandar os braços para um lado e para o outro. Roda ao tronco. Roda ao tronco. Ah, lá para trás. Roda ao tronco lá para trás. Ok? Vamos lá. Olha. Olha as mãos. Se não dá para saltar, pé atrás. Rumo ao contra a perna da frente. Volta para frente. Do outro lado. Tá? Retira o salto, mas mantém o movimento. Ar fora. Isso vai ajudar a contrair o abdominal. 5 segundos. Muito bem. Descansou? Vira de lado para mim. Fica aqui em bounce. Pega no taque de beisebol. Ok? Aquilo que a gente vai fazer é bater a bola cá de baixo. Bata a bola. Rodou a 180 graus. 3, 2, 1. Let's go. Bata a bola e roda a 180 graus. Tá? Se não dá para saltar, aqui. Bata a bola. Rodou. Bata a bola. E rodou novamente. Para cá. Ok? Um lado. O outro. Usa os dois braços para criar inércia no corpo. Ok? Para criar inércia. E aproveita para virar para um lado e para o outro. Afasta os dois pés. Ponta do pé para fora. Essa planta do pé acende do chão. Não quer ver ninguém aqui na ponta dos pés. Planta do pé acende do chão. 9, 8 segundos. 4, 3, 2. Ficou aqui. Ok? O próximo. Juntem e afastem os pés. Esticam o braço cada vez. São dois de cada lado. Ready? 5, 4, 3, 2. Let's go. 1, 2. Roda. 1, 2. Roda. 1. 2. Roda. 1, 2. Tranquilo. Não dá para coordenar. 1, 2. Roda. 1 e 2. Anda comigo. 1 e 2. É preferível assim do que eu me dar a enganar 10 vezes e estar constantemente a parar. Levanta essas mãos. Protege a cara do inimigo. Ou do adversário. Ok? 1 e 2. Vamos lá. Bora lá, atletas. 7 segundos. Vamos lá. 3, 2, 1. Bounce. Vou já explicando o próximo exercício, tá? Mas mantenham-se em bounce. Mantenha aqui. Tá? Bora lá, atletas. Vocês são os maiores. Têm que provar. Vamos lá. Posição de flexão. Anda comigo. 3, 2, 1. Muito bem. Flexão. Rodou contra o teto. Tá bem? Vamos lá. Sempre para o mesmo lado. Vamos fazer deste lado uma vez. Vamos fazer do outro lado na próxima série. 30 segundos. Vamos lá. Se é muito difícil fazer as flexões, baixam os joelhos. Levantam os calcanhares o máximo que conseguir. Tá? Para tirar o peso de cima da rótula. Tá? Faz a flexão. Pés no chão. Rodou. Baixou. Rodou. 10 segundos. Ok. O segredo aqui. Pensa na mão que está em baixo. Empurra o chão com força. 3, 2, 1. Muito bem. Levantou. Já sabe o que é que vem a seguir. É o outro lado. Não tem nada a saber. Ready? 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Flexão. Abre do outro lado. Lembra. O segredo está neste braço. Empurra o chão com mais força. Respira. 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 Continua Lembra, esta é a opção Se ficar muito difícil, mesmo para quem já está mais à vontade em treino Pode sempre optar pela opção Mais fácil, para não ter que parar Continua Sempre a mexer, atletas Só paramos na meta 7 segundos 4, 3, 2 Levantou Muito bem, malta, falta um exercício Como é que isso está? Vamos ao litro 45 segundos a dar o litro Ok, sprinter Vai ser um sprint misturado com o high skipping Para levantar o joelho Ready 3, vamos juntos 2, here we go 1, vamos lá, sprinta Continua Ok, passa para o high skipping Endireta mais o tronco, levanta um bocadinho mais os joelhos 3, 2, 1 Sprinta Desculina o tronco à frente Recava para trás Baixa Mais curto e mais rápido Vamos Acelera, 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 acelera 3, 2 Levantou Baixa Sprinta Ataca o chão Ponta do pé Vamos Vamos 10 segundos Levanta os joelhos Vamos Até a meta Só para na meta 5 segundos a sprintar 5, 4, 3, 2 Levantou os braços Yo Só baixar aqui a música Yo Yo Impecável Atletas Inspira fundo Inspira fundo Ganha o controle sobre essa expressão Inspira pelo nariz Inspira pela boca Ok Vou aproveitar este momento aqui Este pequeno momento Para refilar com vocês Até o treino passado Eu esqueço-me dos alongamentos E vocês não me dizem nada Nenhuma mensagem Senti-me completamente Desprezado Fogo Malta, ótimo treino Ótimo esforço Estiveram todos muito bem Eu quero vocês assim Focados E quero-vos assim Sempre entregues a 100% A consistência de treino Tá? Lembrem-se que realmente a alimentação É um ponto crítico Nos vossos resultados Tá bem? Portanto, tentem sempre falar com um nutricionista Para fazerem as melhores escolhas Tá bem? Sejam elas quais forem Um nutricionista vai sempre ser a melhor pessoa Para vos acompanhar E para vos dar as melhores dicas Tá bem? Queria-vos deixar o agradecimento um bocadinho cansado Queria-vos deixar um bocadinho Este agradecimento Para vocês estarem nessa consistência Se ainda não fizeram um treino Da semana passada Ou da semana passada A pirâmide A base da pirâmide Já estão publicadas aqui no IGTV Passem por lá Façam Para seguirem a lógica de treino Que nós estamos a fazer Tá? De três semanas Em que vamos chegar à peak performance Na próxima semana Tá? Mas ainda temos treino Quinta-feira Sete e meia Tá bem? E por isso Muito obrigado a todos vocês Que estão aqui a treinar comigo Muito obrigado aos nossos funcionadores Seriais Fitness E Sportzone Que realmente Permitem-nos a nós Manter-vos Entretidos Ao mesmo tempo que se mantêm ativos E saudáveis E por isso Muito obrigado a todos vocês Mais uma vez Por estarem aqui Encontramos-nos aqui Na próxima quinta-feira Sete e meia Para mais e melhor Não, estou a brincar Pensavam que íamos Quer dizer os alongamentos Não, não, não Vamos só Fazer os alongamentos De certeza que apanhei Um de vocês aí Que estava distraído Muito bem Impecável Ok Vamos só meter aqui a música Ok Faz-te aqui os dois pés Inspira Ar fora E inspira novamente Ar fora Inspira só mais uma vez Eu vou fazer de lado Para vocês verem Inspira Agora pensa na anca Tá? Pensa na anca Anca para trás Tá? Sem dobrar muito o joelho Anca para trás O máximo que conseguir Assim que se senta o alongamento Atrás da coxa Mantém Para tentar chegar um bocadinho mais longe Vai com os braços à frente Muito bem Ok Daqui Mais peso numa das pernas Ok Empurra o joelho para fora Abre o peito Easy Desce os ombros Tá? Relaxa esses ombros Ok Passou para a outra perna Muito bem Juntou os dois pés Agarrou um pé cá atrás Ok Usa esta mão para equilibrar Ou uma cadeira Ou uma parede Tá bem? Algo ao nosso lado Para equilibrar Se tiverem com muito pouco equilíbrio Mas o equilíbrio também se treina Tá bem malta? Ok Outra perna Já deu para transpirar hoje Bem diferente da semana passada Não foi? Impecável Ok Devagar Vai Inspira grande Espreguiça Segura Espreguiça 4 3 2 Liberta Ok Só tirar aqui a música Só tirar a música Isso Ok Agora sim Muito obrigado a todos Que estiveram aqui A treinar comigo De forma consistente Muito obrigado Aos nossos patrocinadores Seriais Fitness e Sportzone Que permitiram realmente Este treino de acontecer E de manter a consistência De quem está aí Não se esqueçam Temos no IGTV Já os treinos publicados Da semana passada Portanto da primeira parte Da base da pirâmide Tá? Portanto vejam estes treinos Mantenham a lógica de treino E mantenham a consistência de treino Porque é aí que está o segredo Tá bem malta? Muito obrigado Encontramos aqui Quinta-feira Para as sete e meia Bora lá Uh